Expo Inter em clima de eleição. Candidata a presidente pelo PSB, Marina Silva, conversou com produtores na maior feira de agropecuária da América Latina. Assinado edital para obras de revitalização da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Torcedora do Grêmio acusada de racismo presta depoimento à polícia. Mais de 90 pequenos jinetes participam do Freio Jovem no Parque Assis Brasil. Este é o Jornal da TV, que já está no ar. Foi assinado hoje o edital para a licitação das obras da primeira etapa do projeto de revitalização da Orla do Guaíba. A iniciativa é o pontapé inicial de uma nova fase na relação dos porto-alegrenses com um dos principais símbolos da capital. O primeiro trecho da Orla a ser revitalizado terá 1.320 metros e vai da usina do gasômetro até a rótula das Cuias, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. A previsão é de que as obras comecem entre o fim desse ano e o início de 2015. Segundo o prefeito de Porto Alegre, o projeto dará vida ao Parque da Orla do Guaíba e vai representar um novo viés turístico para a cidade. A partir de agora nós vamos estar de frente para o Guaíba, utilizando o Guaíba, mas mais importante do que isso. Esta obra vai significar o grande espaço de convivência do Porto Alegrense. Nós já temos um final de semana no entorno da usina do gasômetro, milhares de pessoas que lá vão para caminhar, para passear. Com a revitalização da Orla, certamente esse número vai ampliar muito. Forçado em mais de 55 milhões de reais, o projeto contempla cerca de 5 mil itens. Para o arquiteto responsável, a nova Orla deve propor um tipo diferente de relacionamento entre a cidade, o rio e as pessoas. A implantação de arquibancadas e mirantes também deve ajudar a qualificar o espaço. Esse projeto é uma homenagem ao povo de Porto Alegre. No sentido de... Porque a cidade vai atrás do trilho e da memória, das trilhas, dos seus caminhos e da memória. A população de Porto Alegre não podia ficar de costas para o Guaíba. Quem trabalha hoje na Orla do Guaíba não será excluído pelo projeto. Conforme o secretário do Gabinete de Desenvolvimento e Assuntos Especiais, a revitalização prevê um espaço para os comerciantes. Os trabalhadores não podem ficar abandonados. Eles estão ali há mais de 10 anos já, 15 anos, é muito tempo. Nós vamos administrar isso aí para que todos possam ter seu espaço. O edital para execução da primeira etapa de revitalização da Orla do Guaíba será publicado amanhã no Diário Oficial de Porto Alegre. Empresas ou consórcios interessados em participar têm até o dia 15 de outubro para entregar os documentos de habilitação e a proposta para a obra. E a torcedora do Grêmio, flagrada por uma câmera de TV quando o chamava de Macaco, o goleiro do Santos, durante uma partida pela Copa do Brasil, prestou o depoimento à polícia nesta quinta-feira. A jovem negou que tivesse a intenção de ofender o atleta. Já na madrugada de sexta-feira, as redes sociais noticiavam ameaças de morte, além da casa de Patrícia ter sido apedrejada por um vizinho. A torcedora teve de se refugiar na residência de familiares fora de Porto Alegre. Em frente à delegacia, integrantes da entidade Uninegro, União de Negros pela Igualdade, protestavam. O racismo existe mesmo, que agora ele está deixando de ser mascarado e está sendo mostrado mesmo que existe racismo no Brasil. O delegado responsável pela DP declarou que Patrícia precisou se acalmar antes de depor. Segundo ele, a jovem afirmou que seguiu o embalo da torcida. Ainda acrescentou ser comum esse tipo de manifestação nos estádios e que a própria torcida do Internacional, por exemplo, teria incorporado a pecha de macaco. Ela disse que saiu no rondão, quer dizer, como a torcida estava todas falando macaco e proferindo aquelas palavras, ela também proferiu. Mas não, a intenção dela não era especificamente ofender a honra do goleiro. A torcedora saiu da delegacia sem falar com jornalistas. O Grêmio vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva que desclassificou o clube da Copa do Brasil, em razão do episódio que envolveu também outros torcedores. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil é o quarto país do mundo em número de acidentes fatais no trabalho. Cerca de 700 mil casos de acidentes de trabalho são registrados por ano, segundo o Ministério da Previdência. E para discutir formas de prevenção, um seminário debate a gestão estratégica das empresas. O encontro acontece até amanhã na capital. Os acidentes mais frequentes são os que causam fraturas, luxações e amputações. Muitos deles causam a morte do trabalhador, segundo dados do Ministério da Previdência. Um dos principais focos do Seminário Internacional de Segurança e Saúde no Trabalho é a forma como efetivar o processo de implementação das novas normas regulamentadoras do setor. O Brasil não é um dos países que ainda consegue ter em si um resultado bom no que diz respeito a isso. Nós temos hoje um trabalho trabalhador a cada três horas no país. Isso é um indicador muito ruim. As doenças profissionais se aprofundam fortemente no país. Você pode ver que também, nas doenças profissionais, as relações de trabalho muitas vezes inadequadas, seja por contaminação química, física, biológica, mas também por questões que hoje estão se chamando de assédio moral ou doenças psicossociais. Conforme este palestrante belga, as empresas devem ser as principais interessadas em preservar a saúde e a segurança dos funcionários. É vantagem para o empregador não só por reduzir gastos, mas também para melhorar o desempenho de sua empresa quando este envolve o trabalhador diretamente no processo de garantia da segurança no trabalho. Para o coordenador técnico do seminário, o maior desafio é fazer com que as empresas se adaptem e apliquem efetivamente todas as normas. A intenção quando nós propomos a discussão é justamente essa. Em primeiro lugar, saúde dos trabalhadores. Em segundo lugar, segurança dos processos de produção e de trabalho. E em terceiro lugar também, os resultados organizacionais. Arrisco a dizer ainda que grande parte dos trabalhadores nesse país não trabalham observando as normas regulamentadoras que nós temos hoje. E digo mais, no serviço público ainda, isso é pior, porque eles não existem ainda, em grande maioria, um entendimento da necessidade de cumprimento disso. Um entendimento, para mim, completamente atrapalhado é que esse servidor público não adquire as mesmas doenças profissionais ou não está submetido aos mesmos riscos dos trabalhadores privados. O Ministério da Saúde autorizou a criação de 39 novos cursos de medicina no Brasil. Eles serão implantados em municípios com mais de 70 mil habitantes dentro da estratégia do programa Mais Médicos. Entre as cidades gaúchas, que estão aptas a receber os novos cursos, estão Erechim, Ijuí, Novo Hamburgo e São Leopoldo. E hoje é o Dia Mundial da Saúde Sexual. A data foi lembrada com ações nas principais capitais do país. Em Porto Alegre, um alerta. A cidade continua no topo dos índices de AIDS. Se por um lado é preciso exercer o direito de liberdade quando o assunto é sexo, por outro, não se pode deixar de lado a responsabilidade. A capital gaúcha lidera há 15 anos o ranking de incidência de HIV no Brasil. São 20 mil moradores portadores do vírus, segundo o Ministério da Saúde. A Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul ressalta que a saúde sexual se tornou, no mês passado, um direito humano pela ONU. Mas, para todo direito, também há um dever. Existe uma tendência a gente criar uma cultura das pessoas lidarem com a sua sexualidade de uma forma mais natural, lutar pelos seus direitos de luta pelo prazer. Os direitos sexuais vão auxiliar nessas diretrizes em que o mundo possa possibilitar realmente com que os indivíduos tenham essa sexualidade exercida com um pouco mais de satisfação e com saúde. Começa, meia-noite, mais uma edição da Operação Viagem Segura. A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o DETRAN, pretende reduzir o número de acidentes fatais do dia do feriado da independência. No ano passado, foram 32 vítimas no trânsito, um aumento expressivo em relação a 2012, quando foram registradas 22 mortes. A Operação Viagem Segura termina à meia-noite de domingo. E ainda nesta edição, vamos mostrar como foi a movimentação da candidata à Presidência da República pelo PSB Marina Silva, na Expo Inter. Nós já voltamos.